Jesus Cristo Na igreja está Ele pergunta Pra você Qual é o motivo Que na igreja Você não quer mais voltar Aquele banco permanece Te esperando Todos irmãos Estão orando Por você Se arrepende Volte hoje Para a igreja Cristo Nas nuvens Previrá Aparecer Tu esqueceste Os belos hinos Que cantavam As fervorosas Orações Que tu orou Você dizia Jesus me Tirou do mundo E para o mundo Outra vez Você voltou Aquele banco O banco permanece Te esperando Todos irmãos Estão orando Por você Se arrepende Volte hoje Para a igreja Cristo nas nuvens Previrá Aparecer O dia passa A noite chega Bem depressa Em sua cama Vai dormir Sem perceber Podes dormir E acordar A meia-noite Cristo Cristo está vindo E você Não podes ver Aquele banco Permanece Te esperando Todos irmãos Estão orando Por você Se arrepende De volta Hoje para a igreja Cristo Nas nuvens Previrá Aparecer Aparecer E há de ser Que vais correr Desesperado A procurar Aquela casa Aquela casa De oração E encontrarás Aquela casinha Fechada Porque os salvos Já subiram A cião Aquele banco Permanece Permanece Te esperando Todos irmãos Estão orando Por você Por você Se arrepender Se arrepende Se arrepende Volte E volte Hoje para a igreja Cristo Nas nuvens Se arrepende Previrá Aparecer Aquele banco Permanece Te esperando Todos irmãos Estão orando Por você Se arrepende E volte Hoje para a igreja Cristo Cristo nas nuvens Previrá Aparecer